Oi, classe! Boa tarde! Como você está? Diferentes tipos de esportes. Eu quero que vocês repitam comigo cada um desses esportes aqui, tá? A primeira é... Swimming, swimming. Skin, skin. Tennis, tennis. Golf, golf. Sailing, sailing. Baseball, baseball. Table tennis, table tennis. Horse, riding. Horse, riding. Há outros tipos de esportes também, tá? Mas esses daqui é os principais dos exercícios que a gente vai fazer no book depois, tá? Agora, agora que vocês prestem atenção e adivinham, ó. Conforme o que eu vou dizer se é A, B ou C. Nesse primeiro aqui, ó. I use gloves when I do. Eu uso luvas quando eu faço. A, judô. B, boxing. Or, C, swimming. A, B, or C. A, B, or C. Eu uso luvas quando eu faço. Letter B. Alternative B. Boxing. Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. I use a small ball when I play. Eu uso uma bola pequena quando eu jogo. A, soccer. B, sailing. C, tênis. A, B, or C. You have to guess what is the correct alternative. Você tem que saber, ó. Adivinhar qual é a alternativa correta. Uma bola pequena, a small ball, é quando eu jogo. When I play tênis. I use a small ball when I play tênis. Essa aqui embaixo, ó. I use a golf club when I play. Muito fácil, né? O próprio... Já tem a resposta aqui. I use a golf club when I play. A golf club é um taco, não é? A, baseball. B, skin. Or, C, golf. Golf. I use a golf club when I play golf. Golf. Eu uso um taco de golf quando eu jogo golf. The last one. I use a boat when I practice. A boat é o quê? Um barco, não é? I use a boat when I practice. Eu uso um barco quando eu pratico. A, swimming. B, golf. Or, C, sailing. Letters, C, sailing. Navegação, não é? It's very simple. Goodbye, kids. A gente vai continuar essa aula durante o nosso chat no WhatsApp, ok? Fazendo os exercícios pra fixar esse vocabulário de esportes, ok? Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.